Obrigado. 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 Então, eu vou começar a fazer o que vocês estão assistindo. Cat-log é o que é o que vocês estão assistindo. Você está assistindo. Você está assistindo. Você está assistindo. Sim, você está assistindo. Olá. A classe é atendida, não há ninguém. Information, sources and services. Não está clara. Não está clara. Ok, está na chat box. Eu estou fazendo o que você está fazendo. Practical no come. Olá! Não ades esses dias? Não precisا. Você tem nos emissä. Você tem 8 dias? O que é o que é? não recebe ideia do interface do funciona? four books do find there use no DT 2022 Feed some data do information information sources and services F송 us about free Einh 너 queárioo bairu crainiz Microphone Liga Block Perder and all de espera Eu vou colocar um pedifinal. Ok, para que você não tenha um pedifinal. Não, mas não há pedifinal. Não há pedifinal. Então, se você não tem dúvidas, não há dúvidas? A simples, não há dúvidas, não há dúvidas, não há dúvidas, não há dúvidas, é só esse. É, ou seja, as empresas, as empresas, as empresas, as empresas são gerente. Isso é gerente não há dúvidas, mas não há dúvidas. E não há dúvidas? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Como é a textura? Não é? Não é só que eu me revide. Não é só que eu me revide. Mas quando eu fiz 2 horas, eu fiz a fastaio. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, se você quer dizer que se fosse umaиной e que você quer dizer que se você quer dizer se você quer dizer se você quer dizer que se você quer dizer. O que você quer dizer? Deixa eu dizer para a segunda. A segunda? A segunda. A segunda. Não é uma questão�ita tem que fazer algum tipo de slide. Assignments? Tem que fazer algum tipo de slide. Tem que ter tudo um tipo de slide. O que é que é que é? É que a gente pode fazer algumas das coisas no computadoras. Eu entendi. Como é que é? Não tem que fazer a topic, mas não é tanto, Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Você não vai fazer isso, eu vou fazer isso. Você está fazendo o que você está fazendo? Eu não estou fazendo isso. Eu vou fazer isso. Você não vai fazer isso. Você tem que estar com os dois, você tem que ter que ter dúvidas. Sim, o que é a comunicação? Comunicação, o que é a comunicação? Comunicação, o que é a comunicação? A primeira questão é a 4ª. A questão é a qual a gente vai fazer? A apresentação é a 5ª. A태� 있lenção é a comunicação. Não determina a maisninha e doisikka 2ª. A questão é a發 Señ services. A primeira questão éjustel de atornar. Constra 일�o ferritififiche. Quanto a texto aoul volveller. Não lhe Pvtila, 의�診ense no concreto? Não lhe descobriu que você trouxe de mas informações. Não lhe perde uma pergunta minha pergunta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? A slide é exportar o pdf. Que é o pdf. Aí você disse, o P2H, como se tiveram a paper cuttings? Sim, sim. Papers, né? O P2H, como se tiveram a pergunta? E aí E aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. I'm extracting indexing of a party to a extracting in the one thing line it will evolving you're article like and then say the Vd I na 3 forth eleventar eache defence em directing the internet indexing and the one putting a little lucky board sene indexes and a�로 text book in a back trunk leane decks the palavra de the loop index a another a boning adano this to the ai, a sua sua cabeça está cortando a sua cabeça está cortando ela está cortando tem a cabeça cortando mesmo, tets p вариантos a pergunta quer fazer o que vocês são? professor, educação, indian ecronômica, indian foreign police Então, ele já está tendo no meu nome, e aí você já vê em uma série de química. Ok, isso não é o tempo. Não, não é? Então você já está falando. Ok. Ok. Então, nós vamos continuar com uma rede de química. De qualquer um dia, todos os dias. Não. Não é o que é o indianismo? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?